Governo aprova o projeto de decreto-lei Conabá, Programa Habitação Comunitária. Governo aprova o projeto de decreto-lei NB, apresenta o seu vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino, Conabá, Programa Habitação Comunitária. O programa é o objetivo de assegurar o direito da habitação no dar condição e de desenvolvimento integrado na sustentável comunidade nian e o seu planeamento na construção relativa na infraestrutura, no equipamento coletivo complementar Sira, e o destino atribui para o beneficiário ter critérios Sira NB, ator ou na nossa apoia e continuação na comunidade do Irmai para a manutenção no acesso ao serviço Sira. A habitação Sira Né se entrega para o beneficiário ter quebit financeiro na linha ONA e o regime do Irmai Né, comercial subsidiado comunitário social e o regime comercial Né, beneficiário-se selo contra a prestação na benefínio ONU na Rússia condição mercado no regime subsidiado, valor alto selo se ajusta acessível por condição mercado Né. E o regime comunitário se entrega uma rua gratuita e a fase inicial a rua em período Né estabelece e a regime social habitação Né se entrega sem qualquer custo. Apresentamos programa para a habitação comunitária e da portofolio da sua excelência vice-premier administração Né Né para a habitação Né Né e que mais uma apresentação completa para a implementação de programas de habitação comunitária Né Né e a reunião com o seu ministro Né decide e aprova tema orgulho com a identidade na cultura e dar em futuro liberdade e justiça na esperança para o povo. Para a celebração do aniversário da proclamação da independência da República Democrática de abadá-la-hatul recensei Timor-Leste Né de bc celebra e a loron ronul recenval fula novembro e a reua. Aderes semenes bem-vindas semenes Xiamen